Acerca do regime constitucional dos gastos públicos, é correto afirmar que a existência de prévia autorização legislativa é requisito suficiente para a abertura de crédito suplementar ou especial. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 167. São vedados, inciso V, a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes.